Música Música Gente, a internet está de centavos Música 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 Atenção O ano vai, agora vem a vela Libera, reala 3, 2, 1 Dez um, dez um, dez um, dez um, dez um Libera, reala Libera, reala Libera, reala Libera, reala Libera, reala Vem, vai, 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 vai Aquele dia você falou que a finalidade ficou Onde você tem que virar para a gente mais amou Aquele dia você falou que a finalidade ficou Onde você falou que a finalidade ficou Eu sou você Eu sou você Mas o povo não tinha perfeito Mas eu tinha tudo Mas eu tinha um dia Mas eu tinha um dia Eu tinha um dia E adoro um dia Até que alheia mais agora eu me tolfar Mas só foi pra você Mas foi pra mim Eu tive quem é xotar Aquele dia que você falou que ia ligar no livro Aquele dia que eu vou acertar 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 Beleza em quarto, meu papai! Eu não faço o meu organismo, né? Cara, eu não vou mais pra eles, né? Cara, papai, eu tenho alguém aqui. Que coisa mais linda, gente. Eu vou mais pra eles. Mas você é um jeito melhor. Eu vou mais pra eles. Beleza. A construção de pôr para onde? Eu não sei, ou não? Eu não sei. Eu não sou. Eu não sei. Eu não sei. Essa terra que é boa Essa merda que é boa Que louco Essa terra que é boa Que louco Essa terra que é boa Essa terra que é boa A gente tá chocado. 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 Tô a terceira Corro do meu coração Tô a terceira Corro do meu coração Tô a terceira Tô a terceira Eu quero fazer um brilho Agora você passa de novo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hey 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 Agora você O X de Vem O X de Vem O X de Vem O X de Vem E, ó O Boi da Vem Vem É prazer Que eu tô com o mundo A minha alegria Que eu pedi pra você vir embora Pra casar o seu amigo E você não foi Eu fiquei sozinha Que a hora falta você E se morrer Que eu tô com o mundo Que eu tô com o mundo E se morrer E você não foi Você não quer morrer Você não quer morrer E se morrer E se morrer Eu fiquei até a paz Nossa E na hora Eu cheguei Você iria Até eu sei que Que eu te acertei Pra mim Pra mim Pra mim E o que eu tô? Pra mim que eu tô Você iria Que eu guarde E você irei Que eu te acertei Jorica Que eu te acertei Meu Deus Eu estou com os senhores Que eu te acertei A minha vida é um amor A minha vida é um amor Eu acordei o que é que eu fiz E você empolgou Me dá pra uma chave pra ser Pra me ensinar pra você Pois você não veio Você só me amou Me diga pra falar que eu entrei Na casa apareceu Eu tentei até as minhas horas E pra falar de você Você queria Você queria Cair 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 Você queria Cair 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 E aí 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 Você me queimou Por que eu assim Com todos chorando Estrelas em mim Você sem graça em mim E eu sem razão Que foi E aí 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 Coração Em cheiro Tô E aí E aí Coração Como é o brilhante do que o que você quer? O que você quer falar? Porque o que você quer falar? Acho que uma única coisa... Você é um vidrinho, Oh oh oh, I'm trying to save my soul Oh oh oh, I'm gonna die Eu não vou fazer nada Eu vou fazer Eu vou dar som de Deus E daí eu vou fazer Eu vou dar som de Deus Olhem os tempos Sem receber É o meu lugar de fora É o meu lugar de fora É o meu lugar de fora Olhar que vem E o meu lugar de fora Te serijosa mais do meu Te serijosa mais do meu E eu acho que não é Mas é sem liga, sem louvar E é contigo meu lugar Me perdoa, por favor Mas não é só inserção Com ninguém sofre a porção Que perto dela é o amor Com ninguém sofre Mas não é só inserção Com ninguém sofre Caraca, olha que lindo isso, gente! A CIDADE NO BRASIL 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 A sua mão Nunca vai ouvir Tô terminando De quem já falou Tanto eu te amo Nunca vai ouvir Um palavrão De quem Pôs uma terra A sua mão Nunca 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 Ô, Sabe por essa palma que o Senhor já está prometendo? A vida A vida A vida A vida Sou um trabalho Um trabalho em todo é reclamo De quem já falou tanto eu te chamo Um trabalho em um alafã De quem foi numa terra a sua mão Um trabalho em todo é reclamo De quem já falou tanto eu te chamo Um trabalho em um alafã De quem foi numa terra a sua sua mão Um trabalho em um alafã Um trabalho em um alafã De quem foi numa terra a sua mão Um trabalho em um alafã 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 O que é isso? Amém. 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 Gente, a live vai acabar, eu vou reiniciar outra, tá? Já tá na vantagem de ser regressiva. Amém. 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 Que beleza verdade! Que beleza??? A próxima!! Ali! Mozulna! Bismu Bayo! اي? Acaína! Aplausos 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 Eu tô com você, sem medo de pensar em que beber Eu preciso, você, então, me mudou a falar Você, coração, me adorou Eu tô comendo a minha vida, eu tô comendo a minha vida Eu tô comendo a minha vida, eu tô comendo a minha vida Eu tô comendo a minha vida, eu tô comendo a minha vida Você tá muito calado Aqui eu tô comendo a minha vida, eu tô comendo a minha vida Aqui eu tô comendo a minha vida, eu tô comendo a minha vida Eu tô comendo a minha vida, eu tô comendo a minha vida Eu tô comendo a minha vida, eu tô comendo a minha vida Eu tô comendo a minha vida, eu tô comendo a minha vida Caminhei sozinho pela lua Valei com as estrelas e com a lua Peguei o banco na placa Tentando te esquecer Adoreci e sonhei com você E o sonho O sonho pode esquecer Como pode ser E derrubar os doces de a razão E vem namorar No mundo lá no mundo Já é assim que eu guardo atrás com o rosto Seu cara é a mão pra tudo Não vou esquecer Não guardarei Seu corpo em casa Me agra, 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 me agra Eu não vou negar sem você É salvagem, você traz felicidade Eu não vou negar com você 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 É como diz o céu do céu E eu sou a paz de morte na minha paixão E desde o seu céu Você já vai dar sempre Você É o seu rejeição A paz de morte na minha paixão A paz do céu Você já vai dar sempre 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 Gente, eu fiz umas fotos da cantora E pelo amor de Deus Vou postar mais tarde Olha esse vídeo aqui, só um pedacinho de vocês lêem Não, surreal Cuide o dedo só para gerar uma expectativa Ontem ela não quis tirar a foto, ela estava muito nervosa Ela falou, amiga, não consigo fazer foto hoje E eu falei, não, relaxa Aí tinha muito patólico E eles já mandaram para ela as fotos Esses são os grandes lásticos do setor mesmo lá no Brasil Gente, eu queria saber Quem vocês estão afim de ouvir? Tá? Antes de... Essa já ouviu 10% Que é a viaja que a gente vai agradecer aqui A gente cheia de cadeira dele O que você está fazendo aí embaixo? O que você está fazendo aí embaixo? É baixada? Vem pra lá cá 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 Amém. 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 E aí? E aí? Vai vai. Amém. 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 É moda, eu vou tirar porque é moda de Alfredis, espera aí É moda, eu vou tirar porque é moda de Alfredis, espera aí É moda, eu vou tirar porque é moda de Alfredis, espera aí É moda, eu vou tirar porque é moda, eu vou tirar porque é moda de Alfredis, espera aí É moda, eu vou tirar porque é moda de Alfredis É moda, eu vou tirar porque é moda de Alfredis É moda, eu vou tirar porque é moda de Alfredis É moda de Alfredis É moda de Alfredis É moda de Alfredis A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquei em mim com você que eu estou Vai lá fora e colgou dos tempos e estão mal Eu sou a Deus do seu ventre E eu sou a De mornos, o surego Eu sou um peito, eu sou um peito Eu sou um peito, eu sou um peito Mas é uma vora e eu ganho a soltar Eu sou um peito, eu sou um peito E oito na cara da minha deus Eu sou um peito, eu sou um peito Aqui de novo, vai fazer o quê? Amém. 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 Aguarda aí. Obrigado, amor. Evendogo Evendogo Capítulo Sul Amém. Algunmes Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parece que eu arrasei hoje na cantora Parece que eu arrasei hoje na cantora Fala sério, Renato Você é meu fã Gente, esse aqui é um dos produtores Que fez o DVD acontecer em Portugal É esse cara aqui Enjoado, mas a gente borrou Vai, vai dar certo Vai dar certo Ó, aqui o povo não avança com as pessoas, ó Olha que legal É igual no Brasil, ó Gente Para, Gedeozinha Para, Gedeozinha Eu fui batizada lá 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 Olha que cara de pau, o que você falou? Eu tinha chocolate com o Bruno, mas eu comi. Que bom, muito obrigada. Estou fazendo live ainda. Vocês assistem live? Vocês assistem as lives que eu faço? Salva? Por isso que sabemos quem tu é. Ai que lindo. Ela está vindo. Não é a Yara. Não é a Yara no bairro. Ai que linda. É isso aí. Não é acaba. Não é Obrigado. Gente, eu vou encerrar a live aqui, tá bom? Beijo pra vocês. Acabou a luz. Não acabou a luz, né? Beijo pra vocês. Beijo, fica com Deus, viu? Beijo, gente. Gente, mas vocês querem ficar vendo aqui o quê? Não tem mais nada pra mostrar, não. O povo da live me ameaçando. Por quê? Pra eu não encerrar a live. Por quê? Porque eu não tô entendendo também. Deixa eu ver. Renato é a produtora, ele que manda a gente, ó. Ele é o tom da Europa. Ali é o outro, ali, ó. O ciumento. Gente, tá lá. Quanto tá a mala de vocês pra viagem? Tá muitas malas, muito cheias. Com tudo é que a gente tem vinho. Com tudo é que a gente tem vinho. É, Maraíza. É, Maraíza. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. 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 Por favor.